É, cadê o Giroflex? Polícia Rodoviária Federal, olha o Giroflex aí, faz a casa cair. Mega pressão de cocaína, pasta base de cocaína, um raiozinho que não cai do céu. É, cerca de 50 quilos na BR-262, altura de florestal e ninguém me encontrou. Eu fui lá conferir. Polícia Rodoviária Federal, olha o Giroflex aí, faz a casa cair. Na região centro-oeste do Brasil e, segundo eles, em direção à região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Eles disseram para a polícia que ganhariam 20 mil reais para fazer o transporte da droga. Poucas horas antes, a PRF fez outra apreensão no local, de 22 quilos também de pasta base de cocaína. E aí, quando a gente abriu o porta-mala, a gente verificou que o estepe não estava no lugar correto. E a gente começou a questionar o motorista em algumas perguntas e ele já começou a ficar extremamente nervoso e já entrando em contradições. E aí, quando o colega levantou a tampa do assoalho, ele viu que o compartimento onde fica o estepe estava todo cheio de pasta base. Aproximadamente aí 5 milhões que seriam no varejo, né, o preço final dessa mercadoria. Quase da mesma forma, uma ocorrência com a outra. O pessoal estava vindo, falou que ia ali da região do Mato Grosso para o Espírito Santo, né, e levando pasta base. O suspeito de 27 anos pediu para dar a versão dele dos fatos e disse que agiu por necessidade. Eu tinha conta para pagar na minha família e eu peço que a minha esposa me perdoe. Só penso no meu filho e minha esposa e infelizmente estou errado. O pessoal fez o serviço deles, não tomo aqui para poder criticar ninguém, estou errado. Mas é a vida, infelizmente. Ah, Thiago Reis, meu amigo, meu irmão Thiago Reis. Olha o Giroflex aí, olha o Giroflex, Thiago. Essa é a novidade da Alterosa Ler. Aqui. E esse é o Giroflex mesmo, Renato. Você sabe que o povo fica bravo. O Renato fala, achamos o Giroflex, o barulho não é Giroflex. O Giroflex é essa imagem aí. Todo dia... Esqueci o nome, rapaz. Bruno, fala para o Renato que Giroflex não é o barulho, o Giroflex é a luz. Mas é a licença poética. Então agora tem Giroflex. Agora agradou todo mundo. Tem o barulho e tem a luz também. Exatamente, pacote completo. E agora, quem não... Qual é pacote? O cara estava cheio de pacote no carro. É, quem não foi agradar de jeito nenhum foi esse camarada, né? Que coisa, né? Os dois presos, tio e sobrinho. Você ouviu, né, Thiago? Ah, Renato Rilson, é até a necessidade. Ô, gente. Meu irmão, vai puxar. Vai dirigir um caminhão, sabe? Ah, capinão, ótimo. Olha o pior que ele arrumou. Ele vai segurar um tráfico interestadual de drogas. Tá lascado, né, Renato? Tá lascado. 50 quilos, não são 50 gramas, né? É pasta base de cocaína e isso é desdobrado por 3, por 4, por 6. E agravante no código penal, quando é pasta base, é ainda um agravante, Renato? É um agravante também. Vai julgando nas costas do cara. Pega ali uma associação criminosa. Olha a quantidade, Renato. Porque essa cocaína não caiu do céu, né? O raiz vinho que não caiu do céu. E a grana, Renato? Quanto vale aí 50 quilos de pasta base, Renato? Olha, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, renderia algo entre 5 e 6 milhões de reais. Quê? 5 e 6 milhões de reais, só aquilo ali, ó. Que isso, Renato? E mais cedo, também lá na BR-262, também em Florestal, a polícia prendeu mais 22 quilos. Então, ontem, o prejú dos traficantes foi de quanto? Sabe quanto? Quanto, Renato? 9 milhões de reais. Obam, hein, Renato? Olha os traficantes chorando lágrimas de sangue. Como é que eles estão chorando agora, Renato? Lágrimas de sangue. 9 milhões de reais, Renato? 9 milhões, Renato? 9 milhões de reais. Que que é isso, Renato? Agora, eles falaram que essa droga seria para a região metropolitana de Vitória. Ia para o Espírito Santo? Mas será? Não sei. Ele tem um sotaque diferente, né? Não, eles são do Mato Grosso. Pois é, rapaz. É porque o Mato Grosso, né? Tá ali na Polícia, né? Na cara do gol, o Paraguai. É a rota, né? Paraguai, Bolívia. Bolívia. Que coisa, né? Agora, infelizmente... Um pai de família que estraga a vida dele. É, você vê que ele não tinha passagem. Não tinha, Renato? Não tinha passagem. Isso é limpa? Aí o jacuzão me... O jacuzão, né? Eu falei, necessidade ou ambição? Fala a verdade. Dinheiro fácil, né? Não necessidade mesmo. Dinheiro fácil. Porque 20 mil, né? Aí o jacuzão... 20 mil. O povo fala dele para servir de exemplo para você que está em casa. Você que convive aí, eu sei, às vezes está na comunidade, o tráfico está muito perto. E não está fácil mesmo para ninguém, né, tchau? Está difícil, mas tem que lutar. Nós não podemos mentir e falar que o mundo está uma maravilha. Mas existem caminhos, Renato, para trabalhar. Pega com Deus, meu filho. A oportunidade vai chegar. O trabalho é digno, né? Está apertado hoje. E o problema é que hoje as pessoas já querem começar do topo, né, tchau? Está apertado hoje, amanhã melhora. Põe de novo a fala desse homem, pai de família, que não tinha passagem. Ou seja, ao que tudo indica, era um trabalhador que se deixou seduzir pelo dinheiro fácil. O canto da sereia. Se deixou levar pelo canto da sereia do tráfico de drogas. Põe aí a fala dele. Tinha conta para pagar na minha família e eu peço que a minha esposa me perdoe. Só penso no meu filho e minha esposa e infelizmente estou errado. O pessoal fez o serviço deles. Tomo aqui para poder criticar ninguém e estou errado. Mas é a vida, infelizmente.